Jesus está aqui, amém meus irmãos? Que Deus abençoe, nós não vamos prosseguir, mas fique de pé, vamos fazer um minuto de oração, nós vamos receber o pastor Marcelo, eu não posso passar para o pastor Marcelo sem desfazer essa oração, não, o pastor Marcelo me perdoe, mas vamos fazer essa oração, mediante a fé desta mulher, mediante esta palavra, talvez você pense, ah, mas eu quero ser revelado, olha a revelação aqui, Senhor, mediante esta palavra, eu creio que eu já estou tocando no Senhor, e eu quero ser abençoado, e eu me termino milagre, vamos orar, em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, fecha os seus olhos, eu não posso fazer nada por você, mas Jesus que está aqui pode, e a Bíblia diz que o Senhor faz além do que nós pedimos ou pensamos, começa a dizer glória, glória a Deus, glorioso Deus, maravilhoso, e até do Pai, aí está os meus irmãos, Senhor, venha trabalhar, meu Pai, mediante esta palavra, venha mudar a situação, meu Pai, que este meu irmão, que esta minha irmã, se encontre, meu Pai, oh Deus querido, confira, Senhor, esta obra, na vida de cada um, meu Pai, eu profetizo o milagre, a bênção, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, agora assim, vamos receber o pastor Marcelo, que vai prosseguir com este grupo, bate palmas e glória a Deus, amém, meus irmãos, levante as suas mãos assim para o céu, diga glória ao Pai, mais alegria, diga glória ao Pai, diga glória ao Pai, diga glória ao Filho, diga glória ao Espírito Santo, diga assim, meu amigo, mas graças a Deus, eu salto, mas graças a Deus, Deus, ele deu a vitória, para o nosso Senhor, e Salvador, diga Jesus Cristo, você pode aplaudir a Jesus, bem forte, bem forte, o Senhor, ele está aqui no nosso meio, pode se assentar, o Senhor, ele está aqui conosco, e nós entendemos que aonde o Senhor está, ele tem uma coisa maior para fazer na nossa vida, amém, meus irmãos? Amém, irmãos? Amém! O Senhor tem uma coisa nova para fazer na sua vida também, quem crê, fala glória a Deus, não só quem crê, fala glória a Deus, o Senhor falou comigo duas pessoas que estão aqui, o Senhor está quebrando, ó, palavras de maldição que foram liberadas contra a tua vida sentimental, o Senhor falou comigo, que há algo muito terrível de ter acontecido, que mal piora a vida sentimental de duas pessoas que estão aqui, e o Senhor diz que quebra essa palavra de maldição, e está liberando uma grande vitória para a vida sentimental de duas, minha senhora, que é uma pessoa revelada, o Senhor diz assim, que está quebrando hoje, essa maldição, e diz o Senhor que dias melhores estão chegando para a tua vida, então, me põe a glória a Deus, hein? O Senhor diz que quebra essa palavra de maldição, e está te dando vitória, tem mais uma pessoa revelada, o Senhor diz, que ele arranca hoje, viu? E o Senhor diz assim, o Senhor mostrava muita inveja contra a tua vida, eu vi como se fosse um peso muito grande, mas o Senhor, a partir de agora, está liberando a bênção para a tua vida, viu? A partir de hoje, algo novo vai acontecer, quem pode aplaudir, me encorre, eu sei, o Senhor, o Senhor, a boca e diga glória a Deus, 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 o Senhor falou comigo, que está abrindo a porta e abrangou as pessoas aqui, regrinar a sura e me regrinar, o Senhor disse que a porta está aberta, olha, basta apenas você levantar a cabeça e entender que maior é o Deus que está contigo, você pode levantar a mão e dizer glória a Deus, a porta está aberta, não está procurando, faz tempo, mas não diz que a porta está aberta, olha, a porta está aberta, bate com a glória a Deus, bate com a glória a Deus, bate com a glória a Deus, o Senhor falou comigo, a sua vida espiritual, está um pouquinho estranho, você está entendendo algumas coisas, o Senhor diz assim, está tirando um impedimento muito grande que o inimigo estava colocando, um bloqueio na tua vida espiritual, o Senhor está arrancando hoje esse bloqueio e pode se preparar, viu, o Senhor tem algo para fazer através da sua vida e é poder esses dias, viu, quer a bênção de Deus, quer, aqui, filho, ó, o Senhor arranca esse bloqueio, um bate-pone, um bate-pone, um bate-pone, um bate-pone, um bate-pone, um bate-pone, meu Deus, 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 eu vi o Senhor arrancando, o Senhor arrancando a pedra de tropeço no caminho de três pessoas aqui, o Senhor mostrou a pedra de tropeço no caminho de três pessoas e sabe o que o Senhor falou comigo? O Senhor falou comigo que está arrancando essa pedra de tropeço e está abençoando essa pessoa com uma grande conquista, olha aí, o Senhor está liberando uma grande conquista aqui para três pessoas e arrancando essa pedra de tropeço, tudo começa a mudar, dá uma posse, quer a bênção de Deus, quer a bênção de Deus, o Senhor, tudo começa a mudar, com uma posse, amém, meu Deus, bate-pone agora, meu Deus, meu Deus, maravilha, diga comigo assim, glória a Deus, glória a Deus, diga comigo, glória a Deus, eu quero fazer uma oração aqui por você, quantos acreditam que Jesus aqui é nessa igreja aqui, fala glória a Deus, o Senhor falou para mim que está abençoando, abençoando a nossa vida, todos nós que estamos aqui, amém, 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 prestem atenção, eu quero fazer uma oração por todos agora, mas o Senhor Deus gerou o meu coração, o Senhor gerou o meu coração, mas antes de eu te entregar isso, deixa eu dizer aqui, o Senhor visita a casa de uma pessoa, glória a Deus, eu via o Senhor repreendendo o Espírito da morte, que já estava, já estava pousado por cima de uma motocicleta, o sangue de Jesus tem poder, o Senhor está repreendendo o demônio, o demônio de morte, o Senhor quebra hoje, leva a vitória, meu filho, bate palco para a glória a Deus, que bom bater palco na glória a Deus, eu ia com a sua mão, se tiver glória a Deus, o Senhor falou para mim que visita um rapaz por nome de João, olha ele, quem conhece o João, leva a bênção para ele, o Senhor, moça, leva a bênção para o João, fala para ele que a vitória é dele, bate palco na glória a Deus, olha ele para mim, o Senhor falou para mim, que era para me chamar você, para fazer algo agora, porque eu quero fazer uma função sobre a mão de todos aqui, e quer saber uma coisa, a primeira coisa que vai fazer, quando você chegar na sua casa, olha aqui para mim, você vai chegar, vai fazer questão de colocar a sua mão na porta de entrada e na porta de saída, levanta a sua mão para o céu para a glória a Deus, Deus vai marcar a sua casa com grande glória, eu vou dizer de novo, Deus vai marcar a sua casa com grande glória, eu vou dizer uma coisa aqui, se você crê que Jesus fala nessa igreja, olha aqui, vai acontecer um reboliço na sua casa, pastor, o que é isso? Vai acontecer algo inesperado, inesplicável, pastor, o que é? A resposta de Deus vai chegar para você, eu vou dizer de novo, a resposta de Deus vai chegar para você, você pode dizer agora Deus disse, não tem demônio que vai ficar de pé, porque meu Deus vai jogar no céu, glória, eu disse que qualquer homem que estiver de pé, o meu Deus vai jogar no céu, o meu Deus vai jogar no céu, Deus vai criar uma situação, a nação de me der é verdade, Deus vai criar uma situação, mas eu vejo algo grande, Deus chega para a tua vida certa de Deus, é, eu vejo algo grande, as coisas não ficarão no dia de questão, porque Deus conhece o coração, Deus conhece o seu sentimento, e Deus diz, fique em paz, sou eu que vou fazer justiça em seu favor, não é que ela vai ganhar, Deus diz, descansa do Senhor, porque por necessidade, ele vai te sorpreender, pode dar uma posse que pode apontar a Jesus eu vou fazer uma missão eu vou ungir a sua mão, eu disse que eu vou ungir a sua mão, eu vou ungir as suas mãos enquanto você tirar a sua casa você vai colocar a sua mão na porta e vai falar eu tomo posse eu tomo posse a sua liberdade do meu milagre de Jesus mas você vai fazer isso hoje você vai colocar a mão na porta eu tomo posse, isso assim você crê porque a nossa palavra ela tem poder, fala amém fala amém nossa palavra tem poder ela tem poder por isso você chegar na sua casa e vai profetizar porque eu quero profetizar sobre a sua vida oh glória a Deus hoje ainda é dia 1º você crê que Jesus é fim potente faz um grande milagre? glória a Deus eu quero profetizar que os próximos dias serão dias de resposta eita, eu quero profetizar que os próximos dias serão dias de colheita glória a Deus mas você vai também usar a sua fé olha aqui pra mim você vai usar a sua fé você vai arruar neste momento você vai pegar na sua mão uma oferta de 20 reais ou de 10 reais você vai fazer a sua fé é muito muita coisa você vai aprender uma vez não é você é e aí e aí você depende